Aconteceu um episódio muito engraçado, cara. Eu já tava bombando, fazendo show pra cacete e tal. Um cara, eu não vou falar quem que é, porque ele vai ganhar fita, mas é um cara muito gente boa. Ele falou assim, velho, eu arrumei um esquema legal pra você. Falei, o que que é? Luiz França, só pelo esquema. Não, não é. Cara, eu arrumei um esquema legal pra você. Falei, o que que é? Você não quer vir de Robert no Pânico? Falei, mas como assim de Robert? Não, eu falei, eu sei que que eu escuto Pânico desde 96. Eu sei o que que é Robert. Não, mas você não quer vir? Falei, não vou, cara. Não vou, nesse dia nem tô. Tô lá pros lados de Ribeirão Preto. Não vou mexer com o Pânico. Não, mas de Robert, de que eles quiserem ter minha presença lá, como entrevistado. Vai ter. São gente boa, galera sangue boa. Paulinha ligeira. Não sei se ainda é ela que tá falando na agenda, mas os caras são muito legais, cara. Vai acontecer, mano. Tudo tem seu tempo. É, é, é. O mundo ficou louco. Do nada, ninguém imaginava essa pandemia. Se não tivesse rolado isso aí, você já teria ido mil vezes. E se você fosse ministro, você já teria ido no Pânico também, porque agora é só política. É, mas aí você tocou num assunto importantíssimo, porque realmente o Pânico agora... Estamos com quem hoje aqui? Hoje estamos com o Palhaço Carequinha. Palhaço Carequinha. Qual que é a emoção de levar alegria pras crianças? Quando eu falo alegria, é diferente do que tá acontecendo, que a esquerda faz e bota fogo na Avenida Paulista. Ele falou, cara... Quem tá aqui hoje? Tamo aqui com a Aracida Top Term. Minha Aracida Top Term. Além do ômega 3, que você ganha um relógio de brinde, o que você acha que... Porque, olha só pra você ver, o Bolsonaro, ontem mesmo, aí ele já muda, sabe, cara? É, não, tá foda. Não, vai... E não é só o Pânico que tá assim. Não é só o Pânico que tá assim. Todo mundo tá assim, cara. Todo lugar tá assim, porque descobriram que isso dá audiência em todo lugar. Ah, e como tá super polarizado agora... Porque dá treta, entendeu? Dá treta. Se eu falo um negócio aqui... E a treta engaja, né? Kleber Rosa comunista. Kleber Rosa do Somínio. Inclusive... Eu não falo de política, não falo de sexologia e coisas, e não falo de assuntos tabus. Por quê? Porque nego vem encher o saco e eu não tenho paciência. Ah, e aí isso é uma bela filosofia de vida. Não é. Cara, eu tô escrevendo texto, eu vejo o comentário da pessoa. O cara vai falar... É, mas eu largo mão. Falar, não, vou trocar isso aqui. Mas você sente que isso te limita também, de algum jeito? Limita. Tem coisa que você queria muito falar e não... Tem, tem. Eu fiz um comentário no Murilo Couto lá, que bombou. O grande humorista. Eu fiz um comentário num post dele. Qual que é a sua tática pra pegar o Lázaro? Eu falei... Chega no mato e grita. Lula livre. Se ele for Bolsonaro, ele vai gritar, ele vai sair e vai gritar, pão com mortadela. Aí você pega. Ou grita, Bolsonaro 2022. Se ele for Lula, ele vai gritar, gado. Aí você pega. Então, eu tenho uns textos nesse sentido assim, mas eu não uso, porque as pessoas hoje estão com dificuldade de entender. Elas entendem o que elas querem entender. É o fanatismo cego também. Em deusa político, né, mano? Mas também tem uma coisa que eu acho que é culpa dos meios de vericulação, que eles manipulam as coisas só pra parecer vil e ter treta. Por exemplo, nesse próprio canal vai ter um seu, assim, grandão escrito, Kleber Rosa comunista, porque você usou essa frase só pra conseguir ter vil mesmo. Então, é muito complicado, cara. Não, 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 não.